Olá pessoal do YouTube, então sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Conselho Oficial E hoje agora estamos aqui para mais um vídeo que deixa-me muito triste Que foi agora em Vila Real houve um pacto de morte, né? Situação real Como nunca Por causa de uma doença que a mulher tinha, Oncológica E não souberam a lidar com isso da melhor forma possível Então decidiram-se matar os dois Ou seja, o marido matou ela E o marido matou-se a si próprio Depois da pesada consciência Pois é, depois a vítima foi levada para o hospital E explicaram a doença Também com problemas de relacionamento, etc Estou quase envolvida que daí algo de errado não está certo Não está certo Mas pronto É vida Eu depois trago novas informações Do caso da mulher em Vila Real Ah E parabéns aos Sportinguistas Ganharam o campeonato Ganharam o campeonato ao fim de 19 anos Parabéns Forte abraço Um forte abraço Após um vídeo Subscrevam Para não poderem novas notícias E Fui Obrigado.